18 sinais que podem indicar que seu fígado está mal O fígado é um órgão que desempenha diversas funções fundamentais em nosso organismo tais como a desintoxicação, o combate contra infecções, o armazenamento de vitaminas e energia e a segregação de bile, uma substância que participa da atividade digestiva Assim, é fundamental cuidar desse órgão, já que ele se encarrega de limpar nosso sistema de substâncias tóxicas limpando o sangue Existem vários motivos pelos quais o fígado deixa de funcionar de forma efetiva e eficaz e em muitas ocasiões, isso se deve ao consumo desmedido de bebidas alcoólicas Doenças ou falta de higiene na gestão de alimentos Por isso é importante considerar que o fígado pode sofrer ataques tanto de alimentos externos como do próprio sistema imunológico, que culminam em infecções e diversos problemas de saúde Logo, é fundamental conhecer os sinais que indicam que seu fígado não anda bem A seguir, apresentaremos alguns desses sinais 18 sinais que evidenciam o mau funcionamento do fígado Se você consome muitos medicamentos ou uma grande dosagem do mesmo medicamento corre o risco de desenvolver problemas no funcionamento ideal do fígado Outro ponto importante no desenvolvimento de doenças nesse órgão é o consumo de um mesmo medicamento durante longos períodos de tempo O consumo regular de mais de 5 bebidas alcoólicas diariamente assegura um problema no fígado Herança familiar de doenças hepáticas Consumo de medicamentos para o coração ou para diabetes Má digestão Dor abdominal Prisão de ventre Náuseas Principalmente depois de consumir alimentos gordurosos Síndrome do cólon irritável Mal hálito ou língua com presença de manchas brancas Mudanças de humor Depressões e memória ruim Isso ocorre devido ao fato de que o mau funcionamento do fígado não permite a desintoxicação do organismo e esses tóxicos chegam ao cérebro por meio do sangue afetando seu funcionamento Febre Infecções cutâneas e asma Tensão alta Retenção de líquidos Dores de cabeça Nível estável de açúcar no sangue Doenças Desenvolvimento de cálculos renais na vesícula biliar Alta temperatura corporal Baixa tolerância a alguns medicamentos Sintomas que surgem em pessoas com o fígado doente Mudanças da cor da pele e dos olhos Que adquirem uma tonalidade amarelada Dor e inchaço abdominal Sensibilidade na pele Irritabilidade Coceira e inflamação Perda de apetite Náuseas Fadiga crônica Quando apresentamos algum sinal ou sintoma dos anteriormente citados devemos recorrer a um médico para uma avaliação e eliminar de nossa alimentação bebidas alcoólicas, gasosas, alimentos condimentados, embutidos e frituras É preciso seguir as medidas alimentares e os parâmetros estipulados pelo médico Com a finalidade de evitar que qualquer doença interfira no funcionamento do organismo Pessoas com um risco maior de apresentarem doenças no fígado são aqueles que sofrem de doenças como diabetes que consomem bebidas alcoólicas com frequência Trabalham com químicos, tóxicos ou em laboratórios que manipulam sangue vírus ou bactérias além de pessoas com obesidade e com tatuagens devido ao uso de agulhas não esterilizadas A saúde pessoal é uma responsabilidade individual Por isso é importante escutar os avisos e alertas que o corpo nos apresenta Por exemplo, devemos comer quando sentimos fome Caso contrário, não devemos obrigar o organismo a receber alimento Ao invés disso, podemos nutri-lo com um suco natural uma fruta ou um copo d'água Se obrigamos o organismo a receber alimentos sem uma real necessidade disso o fígado trabalha em excesso e corre o risco de adoecer É aconselhável beber água mineral em uma quantidade de 8 a 12 copos diários já que oferece os benefícios de desintoxicar o fígado e limpar os vins Também devemos evitar o consumo de grandes quantidades de açúcar já que o fígado se encarrega de transformá-lo em gordura e colesterol afetando o bom funcionamento do corpo Quem deseja um fígado saudável deve evitar o consumo de adoçantes artificiais pois o corpo sempre exige um nível mínimo de açúcar mas esse nível pode ser suprido através do consumo de frutas frescas mel ou, em outros casos, adoçantes naturais como a estévia Por último, para não expor o fígado a infecções em um trabalho excessivo e acelerado devemos prezar pela boa higiene na hora de preparar e consumir os alimentos e aumentar o consumo de legumes e verduras evitando os alimentos com pesticidas ou químicos Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde